Hospital Conceição comemora resultados do programa de atendimento domiciliar que completa uma década. Acordo entre Prefeitura e Internacional prevê compactação de entulhos do Beira-Rio antes do início da Copa do Mundo. Governo une esforços com a Universidade para promover o desenvolvimento tecnológico do Estado. Estudo técnico vai ampliar serviço de reciclagem de lixo na capital. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Cuidar do paciente na sua residência, além de diminuir custos com internação hospitalar, melhora a tolerância ao tratamento e as condições de recuperação. O programa de atendimento domiciliar do Grupo Hospitalar Conceição completou 10 anos, com mais de 4 mil pessoas atendidas. A vida de seu Décio ficou muito mais tranquila depois que ele começou a ser atendido pelo programa de atenção domiciliar do Grupo Hospitalar Conceição. Eu não esperava ser um atendimento desse nível deles lá do Conceição. E eu não posso me queixar porque eles vêm em casa. Eu não tenho que sair desse local a um hospital para uma emergência. O câncer de fígado faz com que o organismo de seu Décio produza grande quantidade de líquido que precisa ser retirado semanalmente. Ele tem tido a necessidade de realizar a paracentese, que é o nome que se dá a esse procedimento. Em torno, mais ou menos, de 8, 9, 10 líquidos por cada vez que é feita a paracentese. A gente percebe que ele foi bastante beneficiado. Era um paciente que ele procurava emergência semanalmente com o objetivo de retirar esse líquido acumulado. E isso fazia com que a qualidade de vida dele acabasse piorando de uma maneira importante. Semanalmente, passava o dia inteiro, uma vez por semana, no qual um trabalho que a gente consegue trazer para dentro do domicílio dele. O programa de atenção domiciliar do GHC está completando 10 anos. Para comemorar o sucesso do trabalho pioneiro no Rio Grande do Sul, foi realizado um seminário durante toda a tarde de hoje. Cerca de 4 mil pacientes já foram atendidos pelo PAD. Nosso paciente hoje recebe todo o material necessário para o seu cuidado. Ele é fornecido pela instituição, pelo Grupo Estadual Conceição. O nosso custo hoje está em torno de um quarto do paciente internado no hospital. A satisfação do paciente e da família é muito enorme, é praticamente 100%. O atendimento em casa faz com que o paciente se sinta especial. Afinal, poder conversar com o médico no conforto do lar agrada a qualquer pessoa. Enquanto aguarda pelo fígado que vai mudar a sua vida, seu décio se mostra feliz e otimista. Se Deus quiser, eu consiga um fígado doador e eu faço esse transplante. Para mim, tem uma expectativa de vida um pouco melhor, né? E até lá, eu espero continuar com o atendimento desse? Até lá, eu espero continuar com o atendimento da equipe do doutor Mauro, né? A Prefeitura de Porto Alegre e a direção do Internacional chegaram a um acordo sobre o destino dos entulhos no entorno do Beira-Rio. Até o início da Copa do Mundo, a área próxima ao estádio ficará pronta para ser ocupada por um estacionamento. O andamento das obras no entorno do Beira-Rio foi aprovado hoje por Prefeitura Internacional. A primeira etapa do projeto, que prevê a pavimentação do local onde serão montadas as estruturas temporárias da FIFA, vai estar concluído até o fim da semana. A segunda e a terceira etapas ficarão prontas no início de junho. Na área destinada à construção do estacionamento de 1.400 vagas, os entulhos foram compactados depois de uma longa discussão sobre a responsabilidade pela retirada dos resíduos entre Internacional e Andrade Gutierrez. Hoje inicia o nivelamento do terreno e depois a colocação de pedra brita. A obra foi assumida pelo clube. O estacionamento terá dois níveis e será reservado à FIFA. Até o dia 23 nós temos posto que vai estar pronto toda a parte da etapa A. Nós temos previsto para a primeira semana de junho a etapa B, que é essa parte mais embaixo. E o Inter está trabalhando e ele vai poder dar os prazos para que o período de calçamento da etapa C, que é esse platô mais alto. Inclusive a parte para deficientes, que vai ter também uma área calçada, ou seja, não vai ser pedra brita para os deficientes, vai ser uma área efetivamente já com calçamento final. O Inter vai estar assumindo essa parte de platô. Eu era o vice-presidente na época, quando iniciou as obras, e tenho provas que esse aterro que está aqui não era do Inter, era da Andrade. O platô é essa parte que vocês estão vendo, que fica mais em cima. Essa é a parte superior e a parte inferior, a qual o secretário falou de B, a C seria o platô que tem um nível do Beira Rio, da Avenida Beira Rio. E a parte C é a parte de baixo que tem um nível da parte de cacique. O custo total do projeto, já aprovado pelo Ministério dos Esportes, é de R$ 8,6 milhões, conforme o previsto. Após a Copa, a ideia é aproveitar a área de 10 mil metros quadrados, localizada ao lado onde funcionavam escolas de samba, para a construção de um novo estacionamento da Prefeitura. As exportações gaúchas recuaram 20,1% em volume nos primeiros quatro meses do ano, na comparação com o mesmo período de 2013. Em valores, a queda foi de mais de 350 milhões de dólares. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, produtos químicos e peças de veículos automotores foram os que mais contribuíram para o resultado negativo. Já o setor de alimentos registrou aumento de 13,5% no volume de embarques, o que representou um incremento de 41,8 milhões de dólares. A indústria de couros e calçados também apresentou crescimento de 3% no valor das exportações, que chegou a quase 28 milhões de dólares. Assista no próximo bloco. Parceria entre Estado e Universidade promove o desenvolvimento tecnológico no Rio Grande do Sul. You know, Bye! Daniel! Obrigado.